Olá, eu sou Mária Amélia e eu quero deixar um depoimento para o Congresso de Afiliados do Vitor Damasio. Até pouco tempo atrás, gente, eu tinha um site tímido e não tinha noção de como fazer aquilo acontecer. E a partir do CDA2, caramba, assim, na realidade nasceu um novo site. Eu tenho um site chamado astrologiaparabuscadores.com.br. Se você colocar agora, na página do Google, Astrologia para Buscadores, sem exceção, a primeira página inteira é o meu trabalho e quase que total a segunda página do Google. Vocês, eu acredito que têm noção do que isso representa um posicionamento desse no Google, no YouTube, idem. E isso só quem me possibilitou foram as ferramentas, foram os 45 palestrantes do Congresso de Afiliados 2.0. Eles me trouxeram sacadas e dicas e principalmente passo a passo de como me posicionar assim. Camila Porto, Ramon Tesman, eles me ensinaram a lidar com o Facebook. Eu não tinha uma fanpage, hoje eu tenho quase mil fãs da minha fanpage. Isso para mim é um número irreal, assim, que eu não tinha noção dessa possibilidade. Com Rodrigo Cardoso, Jerônimo Thelma, Gilberto Chaves, ensinaram a trabalhar a minha mente, a minha atitude diante dessa outra pessoa que está aí, dessa pessoa que eu quero atingir com o meu produto. O Gilberto Chaves com o nosso poder da coragem. André Lima, ajudando a gente a trabalhar aquilo que nos limita, né? Sempre ali pronto para nos ensinar a eliminar as nossas auto-sabotagens, a nossa procrastinação. E claro, os grandes expertos do marketing digital. Corrado Adolfo, Érico Rocha. Érico Rocha, ele trouxe os segredos dos tops afiliados. Vocês têm noção do que é isso? E eu não poderia deixar de falar de Rafael Pérez, Ivan Oliveira, que trouxeram como eu fazer isso, como eu me comunicar com a minha audiência através de um vídeo, em um vídeo bem elaborado. Em uma única hora, eles nos apresentaram esses bastidores. E a forma de me comunicar, Albertone, me ensinou como eu fazer uma ótima copy de venda. Vitor Damásio, você me ensinou a generosidade de lidar com essa outra pessoa que está aí. Eu só tenho que dizer gratidão. Então, assim, se vocês querem um conselho meu, sigam, sigam de perto, ali, juntinho, o Congresso dos Afiliados. Está vindo novidade aí? Congresso dos Afiliados 3.0. Eu estou com vocês e espero vocês lá. Um grande abraço. Um grande abraço.